Comprei a tão falada mini máquina de lavar da Shopee e eu vou mostrar pra vocês o que é que vem, ó. Ela veio nessa caixa, vim junto com esse cestinho que eu acabei de montar, esse manual que a gente não entende nada que tem. Essa tampa aí pra que na hora da lavagem não respingue água, essa mangueirinha pra gente escoar a água da máquina, mas eu não achei muito prático a mangueira pra falar a verdade, eu prefiro colocar perto da pia, retirar apenas a tampinha e deixar a água escorrer. E ela vem com esse adaptador aí pra você colocar na energia. A máquina, ela é retrátil, então pra quem não tem muito espaço, não se preocupa porque ela cabe em qualquer lugar aí na sua casa. Tem três ciclos de lavagem, dez minutos, dois minutos e cinco minutos. E pra usar é muito simples, assim que você ligar já vai acender essa luzinha aí azul. Coloquei a água até a metade, como ela vai bater pode ser que transborde se você colocar muita água. E antes de colocar pra funcionar, eu vou acrescentar aqui o sabão da minha preferência, coloquei uma tampinha de sabão de coco. E agora eu vou ligar aqui em dez minutos, ela vai começar a bater todo esse sabão. Ela bate pra um lado, depois pra o outro lado e já começa essa espuminha. Eu vou colocar aqui pra lavar uma blusa, mas pode ser meia, peças íntimas, roupas de bebê, pano de prato, então ela é ideal pra peças pequenas. Eu fiquei impressionada o quanto ela bate bem a roupa. E eu achei que eu nem ia usar a tampa, mas eu usei porque de vez em quando respinga um pouco, então quando você tampa, não respinga nada. Por isso que é tão importante não encher muito. Olha só, ela lavando aí a blusa. Blusas brancas, roupas que você não quer misturar na máquina, ou de repente uma peça pequena que você tem, quer deixar ali de molho, eu amei. Depois que eu terminei a lavagem, eu levei ali pra pia, retirei a tampinha, você viu que eu não coloquei a mangueira, eu não achei prático, mas aí vai de cada pessoa. Agora eu vou testar esse cestinho que o pessoal disse que é pra centrifugação. Então, coloquei ele aí no meio, é só encaixar, colocar a peça e ligar como se estivesse lavando. Daí ela vai girar bem rápido pra retirar o excesso de água da peça. Eu tô utilizando do jeito que eu vi em outros vídeos, porque na realidade eu não consigo entender aquilo que tem no manual. Então, coloquei aí, e o que eu achei da centrifugação? Não é igual a máquina comum, ela retira sim o excesso de água. Não muita coisa, talvez se a gente não torcer a roupa, vai ficar pingando, porém o processo de lavagem dela é o que faz valer a pena. E essa maquininha é ideal pra quem realmente lava peças pequenas ou roupas que não gostam de misturar na máquina. E se você também gostou do produto e quer um link com desconto, comenta aqui, eu quero. Deixe a sua curtida, compartilha e não esquece de me seguir pra mais vídeos como esse.